Eu estou sanado contigo Decisionado contigo Desde o dia que entendi Que pra você não sou ninguém Que afinal de contas Você me utilizou Foi tão injusta Tão frívola Eu estou sanado contigo Decisionado contigo Desde o dia que entendi Que pra você não sou ninguém Que afinal de contas Você me utilizou Foi tão injusta Tão frívola Contigo aprendi Que nessa vida não se deve amar alguém Como eu te amei Que não se deve confiar em alguém Como eu confiei em ti Porque essa vida está cheia De gratidão E a prova és tu Contigo aprendi Imaginar e a sonhar alto Como eu nunca fiz A preocupar-me a ser feliz Quis amando uma mulher Que fosse dona por inteiro Do meu coração E você não quis Contigo A minha vida E não desceu Uma esperança De ser o homem Mais feliz Mais feliz Nesse mundo Vou estar amando Loucamente Uma mulher Hoje eu não me quero Contigo A minha vida E não desceu Uma esperança De ser o homem Mais feliz Nesse mundo Vou estar amando Loucamente Uma mulher Hoje eu não me quero Por essa E faz-me conta Que afinal Me amar também Converge em mim Um pouco de ternura Que eu sem ti Sem ti não sou ninguém Escuta E faz-me conta Que afinal Me amar também Converge em mim Um pouco de ternura Que eu sem ti Sem ti não sou ninguém Escuta E faz-me conta Que afinal Me amar também Converge em mim Um pouco de ternura Que eu sem ti Sem ti não sou ninguém Escuta Escuta Que eu sem peruco Que eu sem ti Eu sem ti E que eu sem ti Tchau, tchau.